Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que foi feita aqui pelo jornal O Globo, na verdade pelo Instituto IDDC e NCT, uma pesquisa chamada A Cara da Democracia e que mostrou que o Brasil é muito mais de direita do que de esquerda. Vamos entender esse assunto aqui? Isso aqui pra mim é óbvio, eu sempre falei pra vocês, eu acho que o brasileiro é naturalmente mais conservador, mais religioso, e o que aconteceu, essa grande transformação política que está acontecendo no Brasil, na verdade, não é uma mudança na visão política das pessoas, é simplesmente que as pessoas estão falando aquilo que elas pensam. Então, uma coisa que não acontecia antes, antes você era tolhido pela informação centralizada, acabava se conformando com outro posicionamento político. Enfim, vamos entender essa pesquisa aqui, ela é bem interessante e também a crítica que o Leandro Ruschel faz aqui, dizendo que, no final das contas, isso mostra que a nossa democracia não funciona. Porque se a direita é a maior parte no Brasil, por que a gente tem um congresso que, embora se diga de direita, acaba votando com o governo Lula? Por que a gente tem um governo de esquerda, um governo de extrema esquerda, que é o governo Lula? Afinal, o que está acontecendo? O que tem de errado nessa história? Bom, essa notícia foi sugerida por um monte de gente, o pessoal sugeriu lá com o arroba ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, não consigo ainda acreditar as notícias, mas agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, a notícia é essa, duas vezes mais brasileiros se dizem de direita do que de esquerda, conforme a pesquisa. Essa pesquisa é bem interessante porque ela mostra não apenas que realmente tem mais direita do que esquerda, como ela mostra uma evolução ao longo do tempo. Além disso, ela é uma pesquisa neutra. Ela mostra simplesmente os números, sendo o número 1 extrema esquerda, o número 10 extrema direita, e daí as pessoas escolhem o número que elas se consideram, e isso é muito mais honesto. Por quê? Porque a gente já viu, eu já falei sobre isso em outro vídeo, uma pesquisa da Folha de São Paulo que dizia que tinha mais gente de esquerda do que de direita. Mas como é que eles fizeram essa pesquisa da Folha de São Paulo? Eles botavam um monte de questões assim, você é a favor das pessoas LGBT ou você é contra as pessoas LGBT? Você é a favor das pessoas terem armas ou você é a favor da violência? O fato é o seguinte, eles faziam a pesquisa, eles botavam o ponto da esquerda e botavam o espantalho que a esquerda costuma bater, de dizer que a direita é contra homossexuais. Não, a direita não é. A direita é contra você ter ensino de coisas LGBT na escola, ou ter incentivo ao LGBT e coisa e tal, mas em princípio você não tem nada. Se o cara está fazendo lá, o buraco é dele, ele faz o que ele quiser com o buraco dele. Ninguém se importa com isso não. Então, existe essa ponta. A esquerda diz que a direita é contra os homossexuais. Não é. O pessoal não tem nada a ver com isso. É contra você ter ensino nisso na escola, esse tipo de coisa. Enfim, essa era a pesquisa. Ou seja, como é que a Folha de São Paulo chegou à conclusão que tinha mais pessoas de esquerda? Porque ela botou todos os espantalhos da esquerda do outro lado, ao invés de botar as posições reais da direita. Então, a questão das armas era essa. Você é a favor de ter mais segurança e menos armas, ou é a favor de mais insegurança e mais armas? Espera aí, como assim? Mais armas significa mais segurança, no final das contas. Mas a esquerda diz que é o contrário. Enfim, essa pesquisa da Folha, como era desesperado, deu resultado mais para a esquerda. Essa aqui não. Só perguntava onde é que você se coloca nesse espectro político. e é surpreendente por dois aspectos. Primeiro, porque a direita dá um banho na esquerda. Muito mais gente de direita aqui do que de esquerda. E mesmo se você tirar o centro, no número de 1 a 10, muita gente marcou o 5 aqui por ser o centro. Mas repara que se você reparar aqui, na verdade ele não tem centro, porque isso aqui já seria centro-esquerda. Os 5 e os 6 aqui que são o centro aqui. Mas de qualquer forma, ainda assim, tem muito mais gente de direita do que de esquerda, no final das contas. E mais do que isso, se você olhar a evolução ao longo do tempo, de 2018 até agora, cada vez mais as pessoas se dizem de direita e fogem da esquerda. Então, esses dois fenômenos são bem interessantes. É bem o que eu falo para vocês. O que acontecia no Brasil? O brasileiro sempre foi muito conservador, muito de direita, muito religioso. Só que ele estava num ambiente em que só quem falava eram os grandes institutos de mídia. Rede Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, não sei o que lá, Estadão. Aqueles grandes companhias de mídia que falavam. Então, a pessoa até tinha uma opinião diferente, mas ela acabava sendo, digamos, silenciada. Ela não tinha coragem de se dizer de direita, uma vez que na mídia tradicional, a direita apanhava o tempo todo. Sempre a mídia foi muito mais à esquerda, muito tendente para a esquerda. Aliás, é no mundo todo. E a gente já explicou por que isso. Você tem, primeiro, um fator de ligação com o governo e depois você tem um fator das próprias faculdades de jornalismo que foram tomadas pelo gramiciniano, pela visão gramiciniana da coisa, pela ideia de formar gente para a esquerda. O que importa não é o que você ensina, o que importa é a luta de classes e não sei o que lá, o marxismo. Essa coisa contaminou as faculdades de jornalismo, então você acaba tendo muito isso na mídia tradicional brasileira, na verdade, dos países todos do mundo. Então, essa é a história. Repara como é que o povo está muito mais à direita aqui. Isso é bacana de ver. E o que aconteceu de mudança? Por que o povo começou a se declarar mais de direita? Justamente porque, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas começaram a falar entre si, a conversar entre si, a ter grupos em que as pessoas discutem o assunto, discutem os assuntos políticos de forma geral, e as pessoas se perceberam muito mais engajadas. Tem muito mais gente que pensa como elas. Então, não é que ela tenha a opinião isolada, porque era a impressão que todo mundo tinha. A pessoa já era de direita, mas ela tinha aquela impressão de que ela era um caso único. A maior parte da população era de esquerda, porque ela só ouvia a Rede Globo, só ouvia o Jornal do Brasil, só ouvia aquelas mídias absolutamente esquerdistas. Aliás, o Jornal do Brasil existe ainda, acho que já acabou, né? Enfim. E aí, o que aconteceu é isso. Quando a pessoa começou na internet a ter os grupos de discussão de cada opinião política diferente, se percebeu que a direita era muito maior, quebrou a perna da influência granciniana. Não tem mais como os comunistas tomarem tudo. Eles ainda tentam. Essa história toda de fake news, de controle de notícias e coisa e tal, é muito essa ideia do pessoal da esquerda tentando retomar o controle da narrativa que eles perderam. Não vão conseguir. A informação descentralizada torna economicamente inviável fazer isso. Quando você tinha a informação centralizada, você conseguia. Por quê? Porque você direcionava o seu esforço para aquele ponto ali que comandava toda a coisa. Agora que está tudo distribuído, o que vai fazer? Vai derrubar os canais de direita? Vai deixar essa canais de esquerda? Não importa, porque as pessoas continuam conversando entre si. Tem milhões de grupos de WhatsApp com um monte de informação, um monte de coisa. É impossível o pessoal conseguir retomar o controle da narrativa. A esquerda retomar o controle da narrativa. Então, isso daqui que o pessoal mostra é um ponto irreversível. Cada vez mais você deve ver o brasileiro migrando para a direita. Agora, um outro ponto que o Leandro Ruschel traz aqui como uma crítica é justamente que a nossa democracia é falha, porque isso não está se refletindo nas decisões que estão sendo tomadas. O Lula, que é uma pessoa de extrema esquerda, ele está tomando decisões totalmente contrárias ao interesse da maior parte da população. E, ao mesmo tempo, o Congresso, que em tese até foi mais representativo, até foi mais de direita, está se vendendo a grande parte dele. E, bom, a minha visão dessa história é que, sim, o Congresso brasileiro sempre teve um problema de se vender para o presidente. Isso sempre existiu. Mas eu estou achando que esse Congresso está até bem melhor do que a encomenda. Estão conseguindo manter uma série de coisas. Ninguém esperava ganhar tudo. É impossível essa ideia em política. Mas ele tem oferecido mais resistência ao governo Lula, o que é extremamente positivo. Está deixando o governo Lula mais preocupado. Está deixando o governo Lula com menos liberdade de implementar as loucuras deles. O STF está dando um jeito de fazer as coisas. Recentemente fez a volta do imposto sindical, que é um absurdo completo. O Congresso votou contra. Ninguém na população quer. Não existe motivo jurídico para o STF tomar essa decisão. E, no entanto, o STF tomou a decisão. Por quê? Porque eles sabem que o que está acontecendo, eles temem a direita. Eles sabem que a esquerda está perdendo força. Então, eles sabem que tem que dar dinheiro para os sindicatos para voltar a ter gente para as manifestações de esquerda. O que é inútil. É uma ilusão completa. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, essa questão dos sindicatos. Mas esse é o ponto aqui. O pessoal da esquerda está desesperado, tentando de todas as formas amarrar a esquerda no poder, e não vão conseguir. O ponto dessa pesquisa aqui, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer mais vezes, e ele fala aqui, impressionante como é que a maior parte da população é de direita, mas as pessoas que têm poder são de esquerda. É sempre assim, meu amigo. É da estrutura da coisa. A aristocracia socialista é de esquerda. É lógico que é. O pessoal rico, rico mesmo, é de esquerda, é socialista. Eles gostam de dizer que ajudam o povo, mas eles querem ajudar o povo com eles dando dinheiro para o povo. Eles não querem que o povo cresça por seu próprio mérito, por sua própria força, porque isso ameaçaria o status quo deles. Então, eles querem que o pobre cresça dando bolsa-família, dando esmolinha, dando farelinho que cai da mesa dele lá para o pobre. Eles não querem que o pobre realmente tenha iniciativa, invista, corra atrás e trabalhe e cresça, porque isso ameaça o status quo deles. Sempre foi, a aristocracia sempre foi socialista. E o que acontece é isso. O que a gente está perto é de uma nova revolução francesa em algum momento, com a população mais à direita não aceitando sustentar essa casta de privilegiados que cobram cada vez mais impostos e coisa e tal. Eu não acho que vai ser uma revolução francesa violenta, uma revolução com armas e coisa e tal. Eu acho que vai ser mais uma revolução econômica, com o pessoal que realmente trabalha e produz coisa no país, se negando a entregar dinheiro para a galera que não faz nada e quer ganhar dinheiro sem fazer nada. A galera aristocrática, a galera que já é rica e quer ficar cada vez mais rica com essa expropriação de quem trabalha. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Em algum momento, a gente vai ter um momento aí, John Galt, uma revolução do Atlas, da Ayn Rand lá, aquela história toda do pessoal se revoltando contra a casta dos encostados. Isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Bitcoin tem muito a ver com isso. Mas, enfim, por hora eu percebo isso mesmo. Cada vez mais o brasileiro tem se encontrado na direita. Na verdade, é mais para o libertarianismo, mais para a liberdade mesmo. Mas, como a direita é mais próxima disso mesmo, ele acaba caminhando nesse sentido. Eu aposto que se você fizesse essa pesquisa com um diagrama de Nola, ia dar muito mais libertário do que de direita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.